O que você e todos estão vivenciando como um grupo, mas agora estamos falando com a que eles que, como indivíduos, estão surfando as ondas que vêm vindo dos confins da Via Láctea. Há muitos dentre o coletivo desperto que foram capazes de absorver as energias que o coletivo humano tem convocado nos últimos meses. Você é capaz de se conectar com mais facilidade agora, devido aos desejos amplificados de seus companheiros humanos, e também é capaz de se curar mais rapidamente, não importa qual seja a sua doença, por causa da invocação que a humanidade vem fazendo. Agora, você e todos, como beneficiários, agora pegam o que está chegando, o que estão recebendo, e compartilham essas energias com o resto do coletivo, de todas as maneiras possíveis. Agora é a hora de compartilhar sua sabedoria, suas práticas, das diferentes maneiras que vocês estão fundamentados, abertos e prontos para receber de todos os vários sistemas estelares desta galáxia. Você está fazendo ótimas conexões com seus amigos extraterrestres e essas conexões continuarão à medida que a invocação, seus pedidos, continuarem. E continuarão, à medida que seus companheiros humanos se sentirem seguros e protegidos financeiramente. Conte aos outros sobre seu sucesso, não tenha medo de fazê-lo. As pessoas precisam entender que é possível prosperar quando você trabalha com as energias, e quanto mais você prosperar, mais curiosos eles estarão sobre seus segredos, suas abordagens para viver no planeta Terra neste momento muito peculiar da história humana. Já dissemos isso antes e vamos repetir. Você e todos os despertos são os que lideram a humanidade neste momento, e estamos aqui para apoiá-los e, é claro, continuaremos a fazê-lo. Somos o Conselho Aractoriano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês.